E para marcar as celebrações do mês da consciência negra, a faculdade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras promoveram no Memorial da América Latina a festa do conhecimento, literatura e cultura negra. Veja na reportagem de Jô Miag. A mineira Andrea está no primeiro semestre de pedagogia. Durante o ensino médio em São Paulo, não aprendeu quase nada sobre a cultura afro-brasileira e lamenta que as escolas não promovam esse conhecimento na grade escolar. Quanta coisa poderia ter aprendido e que não foi aprendido porque não tinha mesmo essa relação de falar de nós negros de uma forma diferente. Desde 2003, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana é obrigatório nos currículos escolares. O problema é que 13 anos depois, a lei não é respeitada no país. Como a gente tem racismo no Brasil, a gente tem sim racismo e pessoas que não querem implementar a lei 10.639. Eu acho que a sociedade ela cresce nesse processo de luta, de contradições, mas é importantíssimo termos constituído e homologado, criado esse marco normativo, mas tão importante como a criação do marco normativo é o desenvolvimento de políticas para sua efetivação. Essa lei, ela só vai acontecer, a mudança só vai acontecer para superar o preconceito, para superar a desigualdade, quando nós de fato assumimos a tarefa conscientizadora. Que tipo de educação faz isso? No nosso olhar, uma educação que assume a luta dos oprimidos. No caso da realidade brasileira, todas aquelas pedagogias que se identificam com a pedagogia dos oprimidos, dentre elas Paulo Freire, por exemplo. A educação como instrumento de libertação foi o tema de uma das mesas da edição deste ano da Flinxampa, Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra. A Flinxampa é realizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares e ONG Afrobras para marcar as celebrações do Mês da Consciência Negra. Neste ano, o lema da Flinxampa foi Eu Quero Liberdade. Esse professor trouxe os alunos para participarem dos debates. Tem que ser uma coisa, um debate diário, justamente para o aluno entender como é formada a nossa sociedade, muitas vezes ele mesmo, a própria etnia, nessa busca histórica das raízes históricas e da sociedade. Essa professora de português da Rede Pública Estadual diz que apenas quatro anos atrás o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira foram introduzidos nos livros escolares. Não teve base e o professor tem medo, às vezes, de trabalhar isso, porque ele tem medo de abordar somente aquele lado pejorativo do negro como escravo e não tem conhecimento das coisas positivas que ele pode passar do negro. Por exemplo, na minha área de português, a gente trabalha aí Machado de Assis, Castro Alves, tantos escritores maravilhosos, acredito que seja até mais fácil para poder ressaltar esse lado positivo, inteligente, porque nós somos cidadãos acima de tudo, os negros. Além da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, a secretária de Educação de Minas Gerais também ressaltou a importância das políticas públicas afirmativas para os negros. Quando as pessoas estão em situação de desigualdade, é preciso que o Estado estabeleça ações corretivas. Se tivesse para todos, a gente não haveria o que discutir, mas como não tem para todos, a gente precisa estabelecer medidas, sim, para construir equidade. Eu acho que a grande questão que está na origem das contas é a produção da equidade, a redução das desigualdades que a gente tem no nosso país.